Música Bem rapaziada, vamos para a segunda parte do programa, para a segunda parte desse segundo capítulo Ou a primeira parte, você viu lá no Cigo Coelho E a gente vai começar agora essa segunda parte, a gente já está no segundo ano e no segundo turno Cara, agora é o número 2 Qual é a tua posição aqui na jogada agora? Último, né? Não, eu só não brinco Você não brinca, mas não está levando nada Eu só brinco e não está levando nada Ah, entendi Caralho, que troca de avatividade Não está levando nada, entendeu? Enfim, a gente está no segundo turno E os marcos acabaram, a gente conseguiu cumprir os marcos Porém, tem uma pontuação mínima que a gente tem que atingir para poder zerar esse ano Esse ano não, né? Esse capítulo Esse capítulo é partido Então, meu brother, resume Fala, meu querido Dá a pontuação parcial para a rapaziada Tu vai dar a pontuação? Não, só vou indicar a pontuação Então, indica a pontuação para a rapaziada Quem está na frente aí com nove pontos? Cacá e eu que estamos na frente Ih, quem está atrás? Calma, rapaz Calma, que pressa é essa? Tem no meio, pô É o sanduíche aí, André Olha, o recheio do sanduíche, ó, Davi Sete pontos Quantos fundos do turno? Quantos fundos do turno? Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver, atrás da câmera Peraí, lá no fundo Dois Dois pontos Dois pontos Dois pontos Dos afogados Eu estou te esperando Vê se não vai demorar Dois pontos Você sabe que essa porra é minha, né? Você já vê minha outra Não é tão, não Eu que fui no patrocinador Botei em barra do braço E trouxe pra casa, né? Valeu, Guilherme Alphobos Valeu, Guilherme Alphobos Obrigado, falando Ele vai pegar o que está com o dedo E vem jogar com a gente Vem Ele vai pegar o tabuleiro Vai rasgar o tabuleiro Eu vou pegar o tabuleiro Eu vou rasgar? Bota fogo nessa porra Vou fazer vídeo Vou boturar o marido Que normal é eu, velho Vai dar o marido Que eu vi do normal Vamos chocar Vamos jogar Olha só Essa partida aqui Termina em 12 pontos, né? Isso Então tem aqui Ela está a 3 pontos Está a 3 pontos, né? Ah, ainda dá tempo Do Fabrício chegar Bem Eu espero muito Que nessa caixinha aqui Venham novas ilhas Porque as ilhas estão Espaças Não tem mais o que explorar Não, ainda tem uma aqui só É, eu estou numa ilha ali Que o meu verdinho Onde eu farmei Alguns materiais ali E vou nesse turno tentar explorar Então eu vou explorar Então nesse turno eu ativei o Valdir Bigode Matador Ele me dá mais um dado de exploração Se eu explorar um local com âncora Que é o caso ali Aham E ele me dá mais um explorar de bônus Então eu já tenho dois explorar Pois Quem é que vai fazer a exploração? Da colina Que é a minha nave Dao Capitânia Ela vai e ela tem dois explorar Então eu já tenho quatro Tranquilo? De apoio A mina está indo junto Cinco Eu tenho cinco dados Para poder rolar ali Para poder chegar ali Esse daqui diminuiu É só no saco? Não, não Então tem cinco dados Eu tenho cinco dados para jogar Vou dizer só mais um Seguinte Já está com o desenho Já está com cinco dados Para seis sucessos Sim E eu, Fabrício Posso gastar Mesmo sendo vermelho Porque eu sou sagaz Ok Eu posso usar ali Caso precise Você precisa na verdade De quatro acertos Isso Ou três Você pode gastar um negócio ali Exatamente Nossa Sucesso total Cinco acertos Tomou um de dano Tomou um de dano Dou flip numa paradinha aqui Vou dar flip no sagaz Das quatro coisas Que a gente tem disponível Nessa primeira parte do jogo Essa é a última Última parte Que não tinha sido explorada ainda Exato Quando está tudo explorado A gente Obviamente não pode explorar mais E só pode Ou negociar Ou saquear E às vezes Saquear nem é uma boa Porque você fica de mal Com aquela ilha ali Tipo eu Estou de mal Quase com isso Eu, Fabrício Arquiteto Só estou zoado Ali na Zumbilândia Vou fazer a guilda de mercadores Tá Venho para a Arca Vou deixar Isto aqui no meu armazém Ok Vou vender estes dois Vou ganhar doze peças de ouro Doze peças de ouro Seu tacar, por favor Muito obrigado E é isso, Thavia Você, querido Vamos lá Então é o seguinte Eu vou pegar Essa madeirinha aqui Para ganhar Oito de desconto Na madeira E que a matemática Me ajuda aí Custa agora Quatorze, né? Isso Então me dá Seis de troco aí Ganho Dois pontos Mais dois E aí Coloco aqui O nosso amigo Topete Explicador Uhum Como O grande amigo ativo Ok Ai que delícia Cara Topete Explicador ativo E aí Ando três Aqui Um, dois, três Andei três aqui Eu vou saquear Essa região Aqui De dois Uhum Não, eu vou saquear a região de três Não, tem que ser onde tem alguma coisa Não, não É essa aqui Não, não, não Se não tiver nada Você rola Beleza Tá, mas pode ser essa que tem aqui Três É, eu tenho dois dados a menos ali Isso Eu tenho saquear três Mais um de apoio quatro Mais um explicador seis Menos dois Quatro dados Pra acertar Três Uhum Você vai pegar qual três? Esse três aqui Tá Então quatro dados pra três Boa Boa Ganho dois pontos de vitória Porque o explicador Isso Você fez um saque E você não tomou dano Não tomei dano Então você ganha dois pontos Tenho mais dois pontos Então faz o seguinte Eu vou usar a guilda dos saqueadores Mas vou Só coletar impostos Não, vou É, vou coletar impostos Vou usar o meu amigo Bom bocado Que me dá mais um Coletar impostos Eu coleto cinco Quatro Mais vez de cinco De três Bem, eu vou gastar um então Uma madeira Desconto de oito Tá com desconto de doze Pra contar Na verdade eu tenho desconto de doze Eu vou pegar esse resistente aqui Que é resistente Deve pegar de grátis Eu vou pegar esse cargo Mais dois aqui E botar aqui E agora eu construí uma estrutura Eu vou gastar Amarelinho Pra ter Oito A minha estrutura eu pago menos dois Eu poderia ter feito a parada Vou botar porto Vou botar porto Vou construir um porto aqui Não vou pegar nenhum cara Vou comprar um tesouro Eu vou usar o poder Da Chouflambo Que é glorioso Eu posso usar essa aqui Pra comprar qualquer tipo de mercadoria Vou comprar uma mercadoria amarela A grande possibilidade Do Davi fechar Nessa rodada Vou usar aqui Três Tá É Quanto faz? Porque aqui tem três Vou pegar essa daqui Três Com mais um Quatro Com mais dois Seis Menos um Cinco Cinco dados Pra três Cinco Isso O três Preto Só pra deixar claro Porque eu posso usar ainda Um só Beleza Quatro Sucesso E o jogo fechou nessa rodada Vai fechar nessa rodada Trigger de endgame Trigger de game Jogo eu e Kaká ainda Isso aqui é o quê? É preto Não que faça alguma diferença Mas Ok Demorou Eu Vai lá Vou colocar aqui o Danny Glover 3 Como o ativo Hummm Curioso E vou Construir Um Quatro de desconto É Qualquer porra Qualquer coisa que tenha por aí Porque já vai embora nessa rodada Então vamos lá Então vamos lá Eu tenho quase que pagar seis E vou fazer aqui ó Mais um contra saque nessa região Pum Tá aqui E aí porque eu construí Usando apenas ouro Ganho dois pontos Posso fazer uma melhoria Pagando dois a menos Então eu vou pagar oito numa melhoria E vai a quatorze Mais um pontinho aqui Quatorze Essa foi Muito bom Muito bom Muito bom Deu uma arrancada final Então Um bunda virada Bunda virada Tava lá atrás Estava no meio do sanduíche Tava aqui no sanduíche Aí eu dei um bunda virada E porra Alganço Alganço Eu vou pagar Alganço Eu vou pagar 22 Me dá um qualquer porra ali também Escolhi o meu selvagem Por de rosa Que me dá mais quatro de saque Eu tenho mais três Já são sete Eu vou saquear esses dois aqui Com menos quatro Três dados Quero que eu tenho que saquear sete Três dados É meio isso Porque a coisa tá muito bacanada Errou 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 Você saqueou Ganhou isso Não Porque eu vou tomar dois de dano E aí vai afundar Você afundou Você afundou A bagulha É Eu tentei Eu tentei Ganhar mais um pontinho Não consegui Mas Vai valer tentativa Vai valer tentativa Já fechei bem Então Como fechamos então a partida Bom Bem rapaziada Vamos então agora Para as considerações finais Dessa rodada De Sifão Que é o nosso segundo capítulo Que a gente jogou aqui Bem Abre o seu coração Vai começar por você Quer que eu introduza Fique à vontade Para introduzir Ok Diz aí para a rapaziada Como foi a sua experiência Nessa rodada É A gente basicamente Bom No meu caso Eu esperava que houvesse realmente Alguma grande mudança Alguma mudança de regra Mudança de panorama Mais ilha Não aconteceu A vontade de todo mundo Era nessa rodada Ter coisas para fazer A mais do que foi A rodada anterior Tanto que a gente Entrou com o pé na porta Vamos ganhar aqui Vamos saquear ali Vamos Primeiro saque Vamos abrir a caixinha Não A caixinha só vai abrir no final O resto da partida Foi meio burocrático De garimpar pontinho Para esperar logo O que vai acontecer Para a próxima rodada E acho que isso foi Meio broxante Mas vamos ver Vamos ver o que vai dar Boa, André Cara, eu No início da partida Que eu vi aí Bom, sobrou o marco histórico Da primeira partida E ficou o marco histórico Genérico lá Meio solto É, solto lá É, eu achei também Como a galera Que pegamos o marco histórico Entra coisa nova Só que eu entendi Que na verdade O que tinha que ter acontecido É, na primeira partida A gente ter feito Todos os marcos históricos Para a gente zerar Esse capítulo E ir para o capítulo 2 E aí o Cifol Na campanha Leva-se assim Ou você zera em 12 E no máximo em 24 A média aí 17, 18 E aí eu entendi Que essa partida Que a gente jogou É como se fosse Uma partida De uma derrota Então comparando Com o Pandemic Legacy Que quando você Não consegue cumprir E lembrando que o Pandemic Legacy É cooperativo Quando você não consegue Cumprir todas as missões Do jogo Você joga Uma segunda partida Daquela mesma partida Só que um pouco mais forte E aí a grande diferença Que eu achei foi No Pandemic Legacy Você joga a partida Inteira E com variações Da partida O que aconteceu Nessa partida Não é O que aconteceu Nessa partida É como se fosse Um resquício Da primeira partida Com menos coisas Então a gente O mesmo limite Exatamente Ou seja Ele teve que fazer Um jogo inteiro Com menos objetivo É como se fosse Uma partida A gente viria em duas Isso E aí a gente O que aconteceu Teve que Em uma ou duas rodadas A gente já cumpriu Todos os marcos E as missões Daquela partida E ficou tendo que Farmar ponto Da forma tradicional De construção Saque e exploração E mesmo assim Exploração também Já acabou rápido Só tinha três Quando começou o jogo E a gente zerou Não tem mais ilha Para ser explorada Nenhuma parte Então foi um pouco Frustrante nesse sentido De eu ter sentido Que eu joguei Uma partida burocrática Eu não joguei Um outro jogo Uma nova partida De Cifol Não foi uma excelência nova Não foi Bem cara Fica até complicado De eu falar Por que Eu perdi no prólogo Perdi no primeiro E perdi hoje de novo E eu perdi no padrão Não padrão Não padrão E eu esperava Eu não me toquei Na nossa partida anterior Que o fato A gente não tem cumprido Aqueles dois marcos históricos Queriam ficar de rebarro Para o próximo Eu achei uma falha Foda Nesse jogo Não Mas olha só Eu acho que isso não é uma falha Ele poderia ter deixado isso Mas acrescentado Ele não acrescentou nada É possível Pelo menos Dá alguma diferença Olha só Se vocês não conseguirem Cumprir todos os marcos históricos Na mesma partida Vocês tem Vocês começam com um handicap Na próxima Exatamente Ele não avisa isso No momento Então a dica que a gente dá para a galera Que for jogar o Cifol Cara Tenta focar no grupo De completar os marcos Porque partilha que vai ficar Cara Transforma isso Um semi-competitivo Um semi-competitivo Todo mundo vai competir Para chegar no final Mas compete Para ajudar A fazer os marcos históricos Porque se sobrar Vai ser Eu fico imaginando Se ficasse sobrando Um marco histórico Sobrou dois Eram quatro Na partida anterior Aqui não conseguia fazer dois E na hora Sobrou dois Como sobrar um só Porque Se fosse um só Seria Não Porque na verdade Ficou só faltando um só Porque o básico A gente não ganhou O básico A gente não ganhou Ele 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 não ganhou Então cara Cara Essa foi a pior experiência Que o título do jogo Até agora Outra parada Fabrício O marco histórico Que volta Ele não explica Para a gente Que não é Para ler De novo A gente só foi reparar A gente já viu A gente já viu Essa história A gente já viu Isso E aí ele fala Para colocar um adesivo Que a gente não achava Porque o adesivo Já acabou Só tem um adesivo Ele não manda Destruir o marco histórico É bem bizarro Foi bem decepcionante No vídeo anterior Eu falo Sobre o lance Do prólogo Que é repetitivo Que é repetitivo Que a gente fica ali Embaixando aqueles chicletes Toda hora e tal E bro Foi horrível Essa rodada Foi muito ruim Eu consegui dar um split No final De pegar a mercadoria E construir coisas E subir os pontos Beleza Mas teve um momento Que engargurou Se a gente for Essa caixa aqui E se aqui Não tiver Ilha nova Tem que Conselheiro novo Conselheiro novo Porque os conselheiros Já estão ali Bem que ultrapassados A minha maior preocupação É a nova Porque a gente Explorou todas as As vezes que tiver Se o mal expandir Malu Porque olha só Para mim É 100% de certeza De que vai ter Uma ilha Não sei não Porque não dá Dá para ter 100% Mas é o seguinte A história Eu digo a história O roteiro do jogo Ele só avança Na exploração Então Cara Se ele não colocar Ilha nova Não tem avança Na história A gente vai ficar Travado Correndo a travada Vai ser mais uma rodada Vai ser mais um capítulo Sem avança Da história Então para mim Tem Eu tenho quase certeza E uma coisa A gente A gente tem uma maneira A última exploração Que eu fiz Dos nativos Virem ajudar Porque eles estavam Borrados com as árvores A gente porta as árvores Eles veem que não tem Nenhum Fantasma O cara que está chegando Exatamente Aquele que eu dimensiono O cara que está chegando E tal Isso é bem maneiro A história está irada E a questão também Do rim pirata Que agora já começou A aparecer a ameaça Isso Isso é bem maneiro Começou a aparecer lendas No jogo Então está maneiro Essa parte Mas a parte de regra De mecânica Acho que é do que irmão A conclusão que a gente pode ter Agora Do prólogo Do um capítulo E do rabicho Do um capítulo É que Quando você joga Um capítulo novo E a história Avança e evolui É bacana Até agora Sim A história é maneiríssima Repetir a partida Pelo amor Sem nenhuma alteração Realmente As três anos que faltavam A gente explorou Ou seja Toda a história Toda a história Das quatro primeiras ilhas Foram contadas Verdade Na verdade Não somos explorados São as regiões das ilhas Só que um três sobrando A gente explorou tudo Não tem mais história Para contar Se o mapa não expandir Não entrar em nova agora Vai ser um problema Meu irmão O próximo jogo É nada É sem história Sem história Então a gente vai abrir Essa parada aqui Agora no final E a esperança Está lacrada A gente não abriu A gente não faz a menor ideia Do que tem aqui dentro E a esperança É nessa porra aqui E um jogo de regressi Que não tiver evolução Não é regressi Exatamente Então galera Eu acho que a gente pode Partir Vamos falar Vamos lá Vamos ver Vamos ver Então vamos abrir Essa caixinha Se melhor Bem rapaziada Vamos lá Vamos ver Essa parada Vai ser aqui agora Caralho Maluco Maluco